Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. Ai, é bom, recadinho de sempre que vocês já conhecem, se vocês quiserem comprar a nova camisa do Santos, já já tá na Centauro disponível e vocês podem usar o meu código, tá aqui embaixo caso vocês não entendam, arroba, arroba nada, é só Impsantista, IMPsantista, que vocês têm 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pelo site da Centauro. Beleza, é nóis, fechou. Vou abrir a janela porque o Santos me dá calor. Cara, peraí que vai dar certo. Aí, abrimos a janela. Porque eu tô... Vou contar pra vocês o meu domingo. Não queria ver o jogo, me mataria pra não ver esse jogo, porém, tenho que assistir o jogo por conta de vocês, claro. Eu confesso que assim, talvez se eu fosse uma torcedora comum, vou ser 100% honesta, que a gente sempre foi honesta. Se eu fosse uma torcedora comum, que eu não tivesse a necessidade de trabalhar com isso, a necessidade de assistir uma partida pra fazer uma análise decente pra vocês, esse compromisso que eu sempre tive aqui com vocês, eu não sei se hoje eu teria visto o jogo ou eu teria colocado o jogo de segunda tela, teria feito outra coisa. Tive muito medo de assistir a partida, demorei pra ligar a TV, tive receio de tomar... Não liguei nos primeiros 3, 4, 5 minutos, não liguei. E honesto aqui pra vocês, com muito medo do Palmeiras abrir o placar logo de cara. E eu não me julgo não, tá? Porque eu acho que assim, o Santos me tornou uma torcedora muito medrosa em assistir o meu time. E isso é 100% culpa do Santos, não é minha culpa. Cara, meu pai é o cara mais fanático que eu conheço pelo Santos. Há muitos jogos, ele tem receio de assistir, ele tem receio de ligar a TV. Hoje eu tava mostrando com o meu pai e com o meu tio, ao mesmo tempo. São os maiores santistas que eu conheço, e há muito tempo. Eles, às vezes, né, são aquela galera ali, 60, 60 e pouquinho, que já assistiu muitas outras glórias. E que hoje, se eventualmente tem o mesmo plano, no mesmo horário do jogo do Santos, opta por não sofrer. Opta por pensar em outra coisa. E eu não acho que existe torcedor melhor que outro torcedor. Eu acho que a gente que é de uma outra época não sabe tudo que eles já passaram. Seja o que eles já passaram na época de 80, na época de 90, que a gente já passou aí na época de 2000 e tudo. Mas eu acho que hoje o Santos tornou o torcedor com esse receio de ter uma noção de que não vai ser prazeroso. A gente assiste o Santos hoje porque a gente ama, porque a gente criou essa dependência, até um vício e por obrigação. Porque a gente ama esse time. Agora, vai falar que você fica feliz hoje? Você, torcedor, tava animado pra sentar 6h30 e falar, puta que jogo da hora? Não tava, você tava com medo, você não sabia o que ia acontecer. Porque se te falassem que foi 4x0, você ia falar, ok, porque tomou um 4x0 do Corinthians esse ano. Porque tá tomando, porque contra o Goiá, contra o Ceará, foi um gol, dois gols, quase que o Santos toma três do Ceará. Então, cara, eu acho que assim, não tô diminuindo do tipo, oi, no, só perdeu de um, tá bom. Não é esse ponto aqui. Mas é um ponto que o Santos hoje, pelo menos numa pequena faixa de tempo, quando o Santos tava jogando bem, quando o Santos ali teve a bola com o Lucas Braga, teve o chute do Soteldo, teve o chute até do Felipe Jonathan de Faradari, mas aí já foi mais pro final do jogo. Mas dentro daquele, assim, os 10 minutos ali, teve um momento do primeiro tempo, e aquele momento, o ápice do Santos ali, até a expulsão do Danilo, até uns 5 minutos depois da expulsão, eu senti prazer em ver o Santos. E eu senti esse prazer desde o jogo contra o São Paulo. Porque aquele jogo, o Santos, com a chegada do Soteldo, o Santos mostrou uma vontade de jogar, o Santos mostrou uma competitividade, mostrou uma inovação, mostrou um Santos que a gente gostava de ver. Talvez a gente vai demorar muito pra ver a ousadia e a alegria que a gente espera, esse futebol arte, esse jeito Santos de conquistar os torcedores, de conquistar, de brilhar, né, de você ter vontade de assistir o Santos. E eu senti isso. E logo veio o gol do... Logo veio só o chute do Rony ali, o chutaço do Rony ali na cabeça do Bauman, bicicleta do Rony, depois outra bicicleta aí, que foi efetivamente o gol do Palmeiras. Eu acho que, assim, foi um primeiro tempo do Santos muito inteligente e taticamente. Eu senti a diferença dele ter colocado esse Soteldo atrás. Foi um Soteldo que ajudou na saída de bola, foi um Soteldo que ajudou na criação. Hoje eu vi um Santos dependente do ataque com o Soteldo. Uma dependência nítida. Hoje o Santos é dependente de atacar com o Soteldo, ponto. Isso a gente sabe. Mas é um Santos que foi dependente de atacar com ele e não por ele. Não foi um Santos que pegou todas as bolas e jogou no Soteldo. Jogou no Soteldo, não. Soteldo cria, mas ele conseguiu minimamente ter parcerias. A gente teve, sim, não teve um baita jogo do Braga ou do Barbosa, mas eu senti que o brilho é centralizado, o brilho é do Soteldo. Ele é diferenciado, ele é muito acima da média de todos os outros jogadores do ataque. Sim, é muito acima da média. Só que eu senti um Santos taticamente conseguindo criar. O Santos que hoje, quando você tem a ausência do Zanocelo, e a ausência também quando sai o Zanocelo, né? E você tem, pera, sai o Zanocelo e a entrada ali do Ângelo, bagunça taticamente. Bagunça taticamente, o que o Santos estava conseguindo fazer não consegue mais. Eu acho que isso é alguns pontos. Talvez não seja exatamente a imaturidade ou não do Orlando. Eu acho que, cara, ele tinha ali na mão dele o ticket premiado, o ticket dourado, de poder colocar a sua efetivação no Santos. Se ele ganha no Allianz Parque, se ele ganha bem no Allianz Parque, tem ótimas chances dele permanecer no Santos esse ano. Tem ótimas chances. E pra mim, sinceramente, se ele fizer bons jogos, se o Santos mostrar esse Santos, porque esse Santos de hoje, ele não vai brigar pra não cair, ele não vai nem brigar com chances de não cair. O Santos que se mostrou taticamente inteligente e não tive a balada psicológica como a gente viu em várias outras partidas. Contra o Cuiabá, contra o Ceará e contra o Goiás. Esses três jogos foram uma merda. Foram horríveis os jogos do Santos. Se o Santos se mostra com esse tipo de comportamento, o Santos, sim, caminha pra ter um futuro bem sombrio em 2022. Mas se o Santos mostra a competitividade de hoje, a gente não merece, o que mostrou hoje, competir ou minimamente ficar torcendo pro Santos não cair. Então eu acho um absurdo que o Santos tenha esse potencial e que se resuma e que se acomode, que se apequene a jogar como jogou as últimas três partidas. Eu vi hoje no Orlando, sim, a hora que ele vê a expulsão do Danilo, ele vê uma oportunidade de ter algo que podia ser uma chance de ir now or never, de agora ou nunca dentro do Santos. Mas ele pega e abre o time do Santos. As entradas do Sanches, a entrada do Sanches e a entrada do Ângelo realmente não fizeram meio pra equipe. O Ângelo volta da seleção. O Ângelo é um cara que, de fato, ele ajuda demais no ataque. Ele ajuda, ele driba, ele cria. Só que, entretanto, o Marcos Leonardo tá discreto. O Ângelo ainda não consegue ter uma ótima sintonia com o Soteudo. E com o Marcos Leonardo discreto, o Ângelo simplesmente... A função dele acaba sendo simplesmente ir unicamente atacar. Sendo que o Braga, por mais problemas que ele tem ou inconstâncias que ele tem dentro da partida, o Braga é um cara que ajuda a marcar. O Braga é um cara que dá essa função tática melhor pro time do Santos. Hoje, o Santos, às vezes, ele conseguiu sim parar o Palmeiras. O Palmeiras não tava jodeitando e rolando como ele normalmente faz com o Santos. E faz sim. Não era esse, o Palmeiras. Era um Palmeiras que se assustou. Bem, no Soteudo, ali atrás do Marcos Leonardo, é um Palmeiras que teve seu treinador expulso. Teve duas caras expulsos. O Danilo não seria expulso se não tivesse perdendo a cabeça. E ele não perderia a cabeça se o jogo tivesse fácil. O jogo não estava fácil pro Palmeiras. O Abel não seria expulso se ele estivesse totalmente desconfortável naquele jogo. Ele não estava. Então, foi um Santos que, taticamente, conseguiu construir um meio de campo sem o Rodrigo Fernandes, que faz muita falta. Conseguiu, ali, com o Camacho, ter uma marcação decente. Só que, com o Sanches, o Sanches já é um cara que nunca foi um grandíssimo cara da marcação. Às vezes, que ele entrou bem esse ano, ele foi um cara da criação. Ele ajudou na criação das jogadas. Hoje, ele não consegue ajudar. E, obviamente, não é conseguindo ajudar na marcação. Você não vai pedir pro Soteudo marcar. Então, você povoou esse meio de campo com o Soteudo. Ótimo pra criação. Só que você perde um cara na marcação. O Zanocelo, por mais discreto que tenha sido a partida dele, uma partida regular, ele ajuda na marcação. Ou, você quer ajudar a continuar com esse jogo taticamente? Coloca o Carabarral. Porque você colocar o Luan também não ia ajudar na marcação. Acho que foi esse... Cara, talvez um pouco de inocência do Orlando, mas eu também sei que se a gente tivesse mantido o time e o Santos tivesse tomado um gol, iam falar Puta, esse técnico não tem coragem de jogar contra o Palmeiras. É dificílimo a vida do técnico, de fato. Mas eu senti que o Santos perdeu muito, como ele tava jogando taticamente. Era um Santos que tinha o Palmeiras controlado e perdeu. E o Palmeiras ganhou na garra. Porque quando você aumenta a sua garra e você embate, coloca esses dois times, a gente sabe que a qualidade do Palmeiras é muito acima do Santos hoje. E vai existir uma descompensação gigantesca do potencial dos dois times. Porque é um time que é muito... Olha os chutes que o Palmeiras teve hoje. É um time mais ofensivo, objetivo, direto, vertical. Não foi um Palmeiras que conseguiu controlar a bola e criar. Não foi. Foi um Palmeiras que jogou em cima de um contra-ataque rápido, mesmo dentro de casa. Foi um Santos que propôs jogo. Propôs jogo com o Lucas Braga, aquele chute de fora da área. Propôs várias jogadas com o Soteldo. Propôs teve até chute do Felipe Jonathan ali, no finalzinho do jogo. Teve a cabeçada também do Marco Leonardo. Então, cara, eu acho que assim, é um time que precisa melhorar em vários aspectos, sim. Mas foi um jogo que prova pra gente que as últimas três partidas foi um time extremamente mal treinado, desorganizado. Hoje, com as alterações, o Santos voltou a mostrar esse Santos desorganizado, sim. Se tivesse entrado com o Sancho, teria sido um jogo muito pior pro Santos hoje. Rodrigo Fernandes faz muita falta. Fazendo aquela análise que a gente faz de trás pra frente. O João Paulo foi um cara, até ali, julgo seguro, não teve grandes... Teve uma boa defesa do João Paulo, sim, mas não foi um João Paulo super exigido. Isso já é irrelevante pro time do Santos. Porque a gente tem a cada três jogos, dois jogos, o João Paulo melhor em campo. Já voltamos a ver um sistema defensivo um pouco melhor. Hoje, o gol de bola parada, tudo como sempre, como a gente sempre vê. É claro que você pode colocar a culpa no gol de bola parada em cima do Michael, em cima do Bowerman. Pode. Mas é diferente das últimas falhas incisivas de bola parada que a gente tava tendo. Com a nossa defesa. Então, se tinha ali o Felipe e o Jonathan uma partida regular. Um Bowerman com um bom jogo. Um Michael que errou nesse lance, mas não fazia uma partida ruim. O Bowerman, de fato, se destacou mais que o Michael no jogo de hoje. E o Mattson, talvez, é uma pessoa um pouco mais gestoando, desequilibrando um pouquinho pra baixo o jogo de hoje. O Mattson, de fato, poderia ter colocado o Nathan, mas aí vê que o Iska fala que o Nathan tá gordo. Eu não sei como que tá esse Nathan, de fato. Mas aí poderia ter sido uma opção que, nesse jogo aí, o Orlando não quis colocar. Camacho fez uma ótima partida, o melhor no meio... É que o soltando no meio de campo é difícil falar que o Camacho foi o melhor da partida no meio de campo. Mas Camacho fazendo uma boa partida. A ausência do Fernando Fernandes é muito sentida. Camacho não joga contra o Atlético, porque tava pendurado. Você tem no meio de campo o Zanocelo fazendo uma partida importante, taticamente. Talvez, como eu falei, se colocasse o Carabarral, poderia ter dado certo. E o Luan também acha que a gente sentiria o mesmo erro do Sanches. O Sanches não entra bem e o soltando é o melhor da partida em campo. Acho que isso é nítido. O Marco Zonado precisa voltar a ser aquele Marco Zonado. Marco Zonado muito discreto pela necessidade. Desde que o soltando chegou, o Marco Zonado não consegue fazer uma partida como ele tava fazendo antes da chegada do soltando. Por quê? Sei lá, Deus. Mas o Marco Zonado precisa acordar pra voltar a ser aquele cara e aquele cara que a gente sabe que ele é. É o Marco Zonado, menino da vila. É isso que a gente quer dele. Ele precisa, só não tem uma dependência nele. Achei uma partida ainda abaixo do Braga e do Barbosa. Mas achei o Barbosa um pouco mais ligado do que quando ele tava entrando no meio de campo, quando ele tava entrando no segundo tempo. Achei interessante esse movimento do Orlando. O que eu fiquei pensando, que eu achei curioso, foi quando o Juan entrou. Primeiro, o Juan, assim, eu não sou tão, 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 tão fã do Juan assim. Eu acho que é um garoto de potencial, mas eu não sou a maior fã do Juan. Tipo, né? Você sabe que eu sou fã de vários jogadores do Juan. Talvez é um cara que ainda precisa me conquistar mais um pouquinho. Quando ele entra, não lembro de uma partida ótima do Juan pela lateral. Pela ponta, desculpa. E ele entrou pela ponta. Beleza. Aí ele entra pela ponta e eu fiquei pensando. Cara, com o Lisca, o Juan não entrava. O Lisca colocava o ângulo. E hoje o ângulo não foi nem relacionado. Então eu fico pensando, quem é bom nesse Santos? Porque como você tem um cara que acaba de chegar, não traz o ângulo que estava entrando. E o Juan que não estava entrando, ele traz. Eu sei que ele é o técnico do sub, então ele conhece muito mais o Juan do que o Lisca. Mas eu começo a me questionar nesse olhar, nessa tensão que está acontecendo entre os jogadores. Porque são mudanças muito drásticas entre um treinador e outro. Era para que o Marcos Leonardo saia? Existe uma pessoa fixa que você veja conteúdo para entrar no lugar dele. Seja a rua, seja o ângulo. E aí você volta o rua, depois de não sei quantas partidas para ele entrar. Deveria ser o ângulo. Mas aí você mantém o Marcos Leonardo, coloca o rua de ponta, tira o Barbosa. Ficou um pouco confuso. Eu acho que o Orlando se perdeu um pouquinho nas substituições. Mas de forma geral, entre trancos e barrancos, foi um jogo competitivo. Foi um jogo muito bom para quem assistiu. Um corintiano, um flamenguista, um sei lá, qualquer time, qualquer torcedor que assistiu. Foi um jogo legal para ser visto. Foi um jogo que o Palmeiras saiu com um ego lá em cima e não propôs tudo isso. Mas foi um jogo nítido de que o Santos tem potencial e precisa mostrar muito mais nas próximas partidas. Foi o que eu falei. Por uma fração de minutos, eu senti vontade aí de... Eu senti o mínimo prazer de assistir o Santos, depois ali o gol acabou comigo. Mas é isso. Eu acho que não dá para a gente se acomodar, se a gente se apequinar e para a gente ficar falando que está tudo errado, tem que recomeçar. Chega, não. Não, não tem que recomeçar, não está tudo errado. Tem potencial, precisa jogar bola. Tchau. 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 Tchau.